Fala galera, beleza? Sou o Marco aqui da RCI e a gente está chegando com uma novidade insana para vocês Abafadores novos A gente desenvolveu uma linha completa com abafadores universais Onde pode ser usado tanto como traseiro quanto também intermediário Ou seja, você tem uma escolha para as duas opções Para usar como traseiro os nossos abafadores universais A gente desenvolveu ponteiras que casam com o abafador Ou seja, você vai ter escolha no seu setup e no seu projeto com a ponteira na sua preferência Essa aqui é de 4 polegadas com acabamento reto A gente fez também esse modelo chanfrado Que ela possui 4 polegadas de diâmetro também externo E um modelo novo que está chegando no mercado aí para vocês Como opção de escolha, esse modelo oval Super estilosa e também chanfrada com a medida externa de 4,5 polegadas Dessa forma você escolhe qual acabamento que fica melhor ali no perfil do seu para-choque Os abafadores intermediários, geralmente eles são compridos ou eles são pequenos Esse cara vai substituir tanto um quanto o outro A gente desenvolveu ele com duas medidas internas e de saída também 3 polegadas de diâmetro com redução para 2,5 polegadas E esse aqui de 2,5 para 2 polegadas Ou seja, você que tem um don't pipe no seu turbo original Pode estar usando ele com 3 polegadas Se o don't pipe for de 3, se o don't pipe for de 2,5 Esse aqui te atende tranquilo É isso aí galera, vou mostrar para vocês como que é a parte interna desse abafador A construção dele é feita totalmente em assinox 304, é a liga excelente para esse tipo de produto Por que? É uma liga que ela não enferruja Ela vai ter um tempo de vida útil enorme E outra, de alta espessura Dessa forma, a gente leva para você um produto que tem Qualidade, durabilidade e garantia de que você vai ter o melhor instalado no seu carro Parte interna, também 100% em assinox Onde é revestido uma tela de inox Manta em acústico Manta acústica em cerâmica Com lã de rocha Essa matéria-prima também é bruta Ela vai aguentar pancada que vem do Pobin de bangs Aquele estouro que dá na troca de marcha E também vai te dar uma durabilidade E um ronco Fenomenal Cara, só para quem fabrica Consegue fazer o que a gente vai mostrar para vocês agora A gente vai pegar essa criança E a gente vai abrir ela no meio Para mostrar como que é interno do nosso abafador RC Eagle Power Acompanha aí Acompanha aí E 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 aí Fala galera, cortamos o nosso menino. Fatiamos ele para mostrar para vocês como que a gente trabalha com a parte interna dos nossos abafadores. Aqui tem qualidade, resistência, durabilidade e eficiência para que você tenha um escape perfeito. Vamos começar com a manta. A gente usa lã de cerâmica e lã de rocha no mix de manta para poder fazer a absorvição dos gases que passam aqui na câmera de exaustão do abafador. Essa câmera galera, ela tem 300mm de comprimento e ele é ideal para você usar ele no meio como intermediário ou traseiro junto com uma ponteira. Vai deixar um ronco perfeito. Além da manta, a gente tem uma tela de wire mesh, ou seja, uma tela de aço inox também 304, que é para poder preservar a manta das altas temperaturas. Ou seja, aquele escape que dá aqueles pipocos que chega até sair o fogo, aquela pancada de temperatura na hora que bate aqui, essa manta, essa tela faz a restrição dessa temperatura para não atingir a manta. Essa é a nossa técnica, esse é o detalhe do nosso abafador na parte interna. 304 no inox, tanto na flauta, que é esse tubo perfurado, quanto na tela e no corpo em si em geral. Material de alta qualidade, de alta resistência, para ter a durabilidade praticamente infinita. E a forma de construção. A nossa câmera de exaustão aqui, ela tem o corpo todo selado, ou seja, ele possui solda TIG em todas as partes. A gente vem aqui com o anel, a gente tem o tubo de união, que é do escapamento para o abafador, e aqui é o corpo. Então, essa marca que vocês estão vendo, é a marca da Sol da TIG, selando com o anel. E aqui a gente tem o corpo selando também com o anel. Dessa forma, a gente amarra todas as peças e deixa a construção do nosso abafador praticamente indestrutível. Ou seja, aquela vibração que o carro tem na hora do torque, na hora da puxada, que o escapamento sofre, o abafador absorve de uma forma 100% e deixando ali resistência e confiabilidade para você poder usar o seu carro tanto em pista quanto na rua. A nossa flauta, que é esse corpo perfurado, ele tem essas perfurações desenvolvidas sob medida. Para que? Para que nós tenhamos o nosso ronco personalizado com a marca RCI. Ou seja, ele é exclusivo do nosso estilo de ronco para vocês. Um ronco que você vai andar na média rotação, ele vai estar fazendo uma absorvição legal, não vai causar aquela ressonância dentro do carro, usando um setup de intermediário e traseiro. E no final, deixa aquele ronco encorpado grave que você sente que na hora da acelerada ele cresce junto com a rotação do motor. Ele não estrala além do que você está querendo. Ele fica acompanhando equalizado a sua tocada aí no carro. Cara, o tubo de união a gente tem ele de alta espessura, ou seja, a gente dá condições de o instalador fazer a solda aqui bem resistente. Então dessa forma a gente tem um modelo totalmente selado e numa construção 100% travada para não ter BO de poder ficar com vibração depois, posteriormente ou quebra do escapamento. Tem carros que já estão em teste com o nosso abafador, então a gente está garantindo para vocês a melhor qualidade e a melhor forma de construção.